Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muito prazer que queremos convidá-los para o nosso simpósio de missões que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto aqui na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Setor 5, em Osasco, na rua Alice Maiolep Tere, número 307. Deus tem uma palavra para você e missões é o coração de Deus. Você e a sua igreja está convidada para aprender mais um pouco de missiologia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.